Você mencionou sua ancestralidade, estar ligada à sua ancestralidade, e aí por isso que a mudança para a filosofia acabou fazendo sentido em algum momento para você. Você tem uma tatuagem, o futuro é ancestral. Conta um pouco para a gente sobre a ancestralidade, como isso se conecta com o seu presente e com quem você está se construindo para o futuro. Ancestralidade, eu entendo a ancestralidade como diversos olhares, e entre eles uma forma de nos reconectar e nos reconhecer no mundo. Nós não chegamos aqui sozinhos. Todas as pessoas têm ancestralidade, e a ancestralidade faz parte de como nós nos reorganizamos para o futuro. Nós não temos uma certeza do futuro, mas nós temos um suporte no passado. E se tratando da população negra que passa por um processo de violência e não conhece a sua história, porque diferente do que é ensinado para nós nos livros didáticos, a história da população negra não começa no processo escravocrata. Ela começa muito antes do século XV. A gente tem uma história muito antes disso. Então a ancestralidade nos ajuda. E aí a ancestralidade é muito importante. Olhar para a minha família, olhar para a minha realidade cultural, isso é a ancestralidade. Então a ancestralidade é extremamente importante, ela é a base que sustenta qualquer indivíduo. Eu acredito muito nisso. É bonito isso que você está falando, tem uma... Eu estava assistindo recentemente a Toni Morrison, um documentário da Toni Morrison. Toni Morrison, para quem não conhece, é uma escritora fantástica, que faleceu em 2019, se eu não estou enganada. E ela é uma escritora, uma mulher preta, americana. E ela foi uma das primeiras escritoras que fez questão de, nos livros dela, colocar a história de famílias e de pessoas negras sob uma lente das pessoas negras. E não sob o olhar... Ela queria garantir que a história não fosse contada com um olhar branco. Porque isso que você mencionou agora, a história, a nossa ancestralidade, começa antes do escravagismo, do processo escravocrata. Quando a gente olha pessoas como você, que conhecem essa história, ou livros como Os Olhos Mais Azuis, Beloved, todos esses livros maravilhosos da Toni Morrison, que contam histórias de pessoas negras com uma ótica que ninguém conhece, a gente fala, gente, é uma vida, é uma riqueza. Por que que isso não é conhecido nem dentro das culturas e das famílias negras? O que impede esse conhecimento? Importante você trazer isso. História é poder. Então, o reconhecimento da história possibilita que você reconstrua a sua forma de ser e estar no mundo. Então, o aniquilamento da história de pessoas africanas que foram trazidas no processo escravocrata no mundo faz parte também do processo de genocídio colonial. Então, assim, esse apagamento da história possibilita que você passe a viver a história do outro e comece a colocar o outro como a única possibilidade de reconhecimento de mundo. Então, todos os modelos culturais, sociais, políticos, econômicos que nós conhecemos é a partir do outro, é a partir do Ocidente. Olha. Então, e isso faz com que as pessoas... Você tenha muito o que um pensador... Um pensador africano... Artinicano, desculpa, que é o Frantz Fanon, ele vai falar sobre o processo de colonização mental. E o processo de colonização mental, ele foi o grande triunfo, né? Pro cárcere das pessoas pretas e também pra estrutura do racismo no mundo, né? Pra se manter, né? Pra se manter. Com o que faz com que pessoas pretas não se entendam protagonistas dessa história e faz com que pessoas brancas entendam que são somente elas o domínio de tudo. Então, a negação da história, a negação da ancestralidade, a negação desses saberes é intencional, né? É o que a professora Sueli Carneiro chama a doutora de epistemicídio, né? Que é a morte do conhecimento. E a morte do conhecimento traz com que você se entenda sempre a partir do outro, sempre a partir da outra pessoa. Essa é uma grande estratégia mesmo, né? Da colonização. É importante, né?